Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz! Quando o nosso bonde chega, elas sempre perdem a linha, desce e sobe no talento e catuca as amiguinhas, achou o magui gostoso, todo mundo viu, sempre quando o bonde passa, elas fazem! Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos, nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho, eles tão descontrolado e todo mundo viu, quando o avião cê passa, eles fazem! Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz! De mota em motão a mil, olha o que ela faz! Quando o nosso bonde chega, elas sempre perdem a linha, desce e sobe no talento e catuca as amiguinhas, achou o magui gostoso, todo mundo viu, sempre quando o bonde passa, elas fazem! Elas fazem, elas fazem! Tchau, 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 tchau!